Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Os Urbix. Eu me chamo Rodrigo Bicas e estou aqui com o Pedro, que é primo do Heitor, o Heitor que vocês já conhecem, o meu filho. Fala oi para o pessoal, Pedro. Dá um oi para a galera aí. Então vamos lá, eu fiquei um bom tempo aqui sem fazer vídeo no canal, eu tive que estudar, estudar que é importante na vida de vocês também, jogar é gostoso, mas estudar é necessário para você ter uma boa vida. Vamos lá então, Find the Markers do Roblox, o meu jogo predileto aqui do Roblox, é o jogo que eu mais gosto, é só encontrar marcador e tem os parkours e tudo mais. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o marcador que a gente vai pegar hoje, o marcador Runa do Tempo, teve um pessoal que perguntou aqui no canal, deixa eu clicar aqui. Vamos lá, deixa eu digitar aqui, Runa. Nenhum marcador encontrado, deve estar em inglês, Rune. Vamos lá, e é esse aqui, marcador Runa do Tempo, você tem ele já, Pedro? Ainda não. Então vamos lá, vamos mostrar para o pessoal como que a gente pega esse marcador. Deixa eu tirar aqui da tela isso. Esse negócio fica sempre aparecendo, né? Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? A gente tem que ir para o Washbow Kingdom. Onde que é o Washbow Kingdom? Então, é aqui na torre do relógio, né? Já tem vídeo aqui no canal mostrando como que você pega alguns marcadores aqui do Washbow Kingdom também. Vamos lá, enquanto a gente está indo, né? Deixe seu like aqui, inscreva-se no canal, né? Que isso ajuda o crescimento do canal e assim eu consigo colocar mais vídeos aqui para vocês, né? Vamos lá. Chegamos. Bom, esse aqui é o local onde a gente vai ter que colocar as relíquias, né? Que são necessárias para a gente pegar esse marcador. Mas antes de tudo, eu vou precisar pegar um mapa, né? De onde está, de onde está essas relíquias. Ó, acabei encontrando até um marcador aqui no meio do caminho. Essa conta aqui, eu acho que eu não peguei. Bastante marcador, né? Eu tenho várias contas aqui do Roblox. Para ficar mais fácil para eu fazer os vídeos. Vamos lá. Primeira coisa, atrás da barraca aqui, vocês vão pegar o mapa, tá? Esse mapa aqui é um pouquinho confuso, mas mostra onde estão os marcadores lá do início do jogo, tá? Dá para entender esse mapa aqui? Não dá para entender nada, né? Está bem doido esse mapa, mas vamos lá. Vamos voltar lá para o começo, tá? Estou aqui no spawn. Vamos voltar lá para o presente, tá? Retornando para o continente, que é onde vai estar as relíquias, né? Vamos pegar a primeira relíquia. A primeira relíquia está pertinho aqui, está fácil de pegar. Cadê? Deixa eu ver... Ali, ó. Está do lado desse pôster aqui, ó. Aqui no canto, ó. Vamos lá, ó. Desenterrar tesouro. Está vendo? É isso aqui, ó. Relíquia do tempo. Coletei. O que acontece? Toda hora que eu coletar uma relíquia, eu tenho que voltar lá para o Washbow Kingdom e colocar ela num pilar. Não adianta tentar pegar todas as relíquias de uma vez que você não vai conseguir. Então, a gente tem que ir para lá, tá? Colocar a relíquia do tempo e voltar aqui de novo para o presente para pegar a próxima. Vamos lá. Torre do relógio. Entrando em Washbow Kingdom. Cheguei aqui. Vamos lá. Vamos colocar a primeira aqui, ó. Coloquei. O mapa parece uma arte rupestre lá antiga. Parece, né? Vamos lá. Tem mais para pegar. Então, voltando de novo para o presente, para o continente, né? Mainland, terra principal aqui. Bom, o próximo... Cadê? 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 Acho que é aqui, ó. Em frente à loja velha. Tem um lago. Como a gente está na época do Natal, né? Aqui no Find the Markers, né? Inclusive, vai ter os marcadores do Natal, que acho que eu vou fazer um vídeo aqui no canal também, né? Está tudo congelado. Então, ó. Está caindo neve do céu e o lago está congelado. Para entrar no lago aqui embaixo, o que você vai fazer? Pular e quebrar o gelo, ó. Tá? Pulou, quebrou o gelo. Vamos lá. Pegar a próxima relíquia. Cadê a próxima? Aqui, ó. Tesouro. Desenterrar. Pronto. Está feito. Pode voltar lá para o início. Tá? E eu sei como pegar um marcador de Natal, que é um marcador reno. Legal. Depois a gente pode fazer um vídeo assinando. Como que pega ele. Vamos lá. O próximo... Próxima relíquia. Está aqui. Vamos lá. O Wash Ball Kingdom de novo. É chato ficar fazendo esse caminho, né? A gente poderia pegar todas elas de uma vez, né? E ir direto. Desbloquear ali o marcador. Mas é aquele ditado. A calma é o caminho da perfeição. Isso. Vamos lá. O próximo, né? Então faltam quantos agora? Mais quatro? Quatro. Vamos lá. Voltar de novo para cá. O próximo agora. Eu peguei ali o que estava perto, né? Agora tem o do lago. Agora o próximo, se eu não me engano, está em cima da caverna. Com o marcador bola, eu não tinha pego nessa conta também. Vamos lá. Bom, esse aqui está ali em cima dessa caverna. É fácil pegar. Vou deixar acelerar aqui, né? Na corrida para um pouquinho mais rápido. Está aqui no final, se eu não me engano. Aqui. Está na pontinha aqui. Coletar. E vamos voltar para lá de novo. Lá na caverna, eu fiquei um tempão pegando um marcador. É muito difícil. Eu acho que o marcador mais difícil que eu peguei é aquele Danger Marker. O Danger eu ainda não consegui. É aquele que tem o tempo para pegar. Esse é difícil, né? O mais fácil do mapa do Difficult T-Shark Marker é o... Qual que é o nome? Ah, é o do Parkour Azul, não é? É. É o mais difícil mesmo. Porque aquele lá tem uma bola que a gente tem que pular do lado da bola. Sim, sim. É o mais difícil, né? Vamos lá. Mais um agora. Retornando para o continente. Eu falei para vocês, né? É meio chato esse negócio. Se a gente vai lá e pega e tem que voltar. Mas não tem jeito. Tem que ser assim. Vamos lá. Peguei o da caverna. Agora vocês vão até aqui, ó. No caminho da indústria, tá? Acho que é o jeito mais fácil de chegar no marcador. Porque ele vai estar do outro lado ali. Então é só pular. A gente vai pular da mão de Tarzan agora aqui. Pular em cima do cipó. Pode vir para cá. Atravessar. Opa! Quase que eu escorreguei. Minha habilidade faz tempo que eu não jogo esse jogo. Está meio... Estou um pouco travado, né? Beleza. Consegui chegar aqui. Vocês vão subir nessa parte. Vou dar a voltinha por aqui. Senão vocês vão ser teleportados, né? Está aqui, ó. Cadê? Desenterrar. Mais um. Coletando. E vamos lá. Vamos voltar para o começo de novo. Ali para o Ashbowl Kingdom. Deixa eu ir correndo, né? Está muito devagar assim. O cabelo de bacon aí. Bacon hair. Falando nisso, faz tempo que eu... Acho que eu... Não gravo do Find the Bacons, né? Acho que era isso, não é o nome? Find the Bacons? Você já jogou? É, né? Eu também conheço um que é Find the Breads. Breads? É. Ah, do... Aqui do personagem, né? Sim, é o do pão lá. Legal. Cadê? Aqui, eu ainda não coloquei. Tem vários jogos de Finds que é legal, mas... O meu preferido é o Find the Marker. O meu também. Eu gosto do Find the Flops. Eu fiz bastante vídeo aqui, né? É, é legal. Find the Flops. Mas daí começaram a colocar Floppa demais. Acho que hoje tem... Tem oitocentos. É, oitocentos Floppas. É muita coisa, né? Fica meio estranho. Vamos lá. Qual que eu peguei agora? Peguei o da indústria. Agora tá faltando um que é numa cachoeira. E tá faltando o da mina. Bom, o da cachoeira tá do lado daquela loja velha. Cadê a loja? Não, não é do lado da loja velha. É do lado aqui desse armazém. Tá lá na floresta aqui. Tá pra cá. Vamos lá. E correndo. Facinho. Esse tá aqui no cantinho, ó. Só desenterrar. Coletar. E voltar de novo. Vamos lá. Corre, boneco. Corre, corre, corre. Ó o marcador abelha aqui. Corre. Zaz. Vamos lá. Chegando, chegando, chegando. Wash Ball. Kingdom. Novamente. Sobe. Relógio. Vamos, sobe no relógio. Sobe. Ah, tô preso. Caramba, português. Vamos. Vai, menor. Agora vai, hein. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Nunca bate. Só apanha. E o Spider Pig. Da hora, né? Ah, porco-aranha. Porco-aranha. Bom, agora só falta um, né? Finally. Só um. E agora, onde que ele tá? Ah, lembrei. Tá na montanha. Tá na montanha. Vamos lá, né? Pra montanha. Montanha, montanha. Tá ali. Ai, toda hora fica desligando a minha corrida. Qual que é o botão da corrida, hein? É shift. Shift? É porque você tá com a trava do shift ativado. Não, mas o botão dá pra eu ativar ela? Não, ó. Não é shift, não. Shift é a trava do shift. É o da corrida. Acho que tem um botão pra corrida. Vamos lá. Tá aqui, ó. Tesouro encontrado. Agora sim, a gente vai conseguir pegar o marcador, hein? Vamos lá. Corre. Vamos, vamos, vamos. Correndo, correndo, correndo. E opa. O Loto tá tudo em clima de Natal. Find the markers. Esse jogo é muito gostoso de jogar, né? Então. Ainda mais na atualização de Natal, que fica com essa musiquinha. Fica legal. É. Entrando em Watchmen, o Kingdom. Tirando o ranking de novo. Vamos lá. Cadê? Aqui, o pilar que tá faltando. Vamos colocar. Coloquei. Beleza, ó. Completei. Já fez aquele barulho de sanfona aí. Sei lá o que que é. De buzina, né? E vai aparecer aqui o Pilares do Tempo pra ativar, né? Vamos apertar aqui. Ativei. Tá? Dá uma olhada ali em cima. Já ficou tudo muito doido, né? Uhul. Subiu. Pula aqui. Vamos lá. Só seguir reto. E Zaz. Marcador Runa do Tempo. Vamos dar uma olhada lá no negócio do marcador. Deixa eu fechar aqui. Cadê? Um, dois, e. Abre. Vamos. Rune, né? Que eu tenho que escrever que não achou aquela hora em português. E tá aqui. Marcador Runa do Tempo. Um marcador misterioso com intenções desconhecidas. Que é dito estar profundamente conectado com várias relíquias, né? Que são essas que a gente pegou. Tem usado seus poderes para provocar um pesquisador exausto que está perto de descobrir seus segredos. Bom, aqui tá a dica, né? Procure um mapa onde os mapas seriam vendidos. Isso vai te dizer onde encontrar os tesouros. Que agora a gente já encontrou. E aí? Você gostou desse marcador aqui? Achei ele bem feito, né? Bonito. Dificuldade extrema. Você achou difícil? Eu não achei difícil. É. A única parte que é meio chatinha é procurar todas as relíquias. Mas é bem legal. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não esqueçam. Deixem o seu like. Inscrevam-se no canal. E ativem o sininho para receber nossas notificações. Até mais para vocês. Fala tchau para o pessoal aí, Pedro. Tchau, pessoal. E é isso. Fiquem com Deus. Até mais.